Propaganda negativa. Não assista nem mesmo este vídeo. Audiolivro humorístico. Escrito por Jerônimo Lopes ou Devila. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. Qualquer semelhança com eventos atuais, pessoas ou lugares, vivos ou não, reais ou fictícios, é mera coincidência e o produto de uma imaginação febril correu de forma febril por parte do autor. Para melhores resultados, use fones de ouvido, embora não seja estritamente necessário desfrutar do conteúdo. Olá, apresento meu audiolivro de propaganda negativa. Não assista nem mesmo este vídeo. Não leia este livro de áudio. Não o escute. Você não vai gostar. Na verdade, termine de assistir agora mesmo e comece a fazer coisas melhores. Você tem idade suficiente para isso e muito mais. Ocorre-me. Por exemplo, diz ele para começar a ver outro vídeo. Seja ele qual for, não me importa. Mas outro vídeo que não é este. Não coloque neste vídeo que você gosta. Seria uma ação que não merece seu tempo tão precioso. E nem sonhe em tocar o sininho. Eu lhe digo isto porque desta forma você evitará descobrir qualquer coisa que tenha a ver com este vídeo. E se neste momento, por acaso, acontecer de você assinar, esqueça. Não o faça. Não assine. Por favor, peço-lhe com todo o meu coração. Este audiolivro, para não chamá-lo de lixo, não vale a pena ser escutado por ninguém. Não tem conteúdo. Não fala de nada. E se o que você quer é ter uma sensação de vazio e perda de tempo quando terminar de escutar o que você vai escutar. É isso que vai acontecer. E à medida que o vídeo avança, garanto que se torna cada vez mais chato do que um palhaço num velório. Não compartilhe com ninguém. Nenhuma pessoa no mundo merece sofrer tanta dor mental como uma bola no ouvido. Você consegue imaginar o ridículo de alguém capaz de compartilhar um audiolivro com seus amigos. E, além disso, de um livro-áudio capaz de ir muito além da fronteira do tédio para se tornar uma verdadeira abominação digna do maior desprezo possível causado pelo tédio insuportável. Este vídeo não é sobre pequenos animais engraçados com uma risada padronizada ao fundo que ninguém gosta. Neste vídeo você não verá o autor dizendo que ele entende perfeitamente bem como um autor que mal sabe ler ou escrever moderadamente bem devido a sua fraca formação acadêmica recebida na escola normal. E que ele só aspira a ganhar a vida com os pagamentos do YouTube tentando carregar vídeos virais. Mesmo que ele diga disparates e na esperança de encontrar um público como ele. Que vai gostar, assinar e compartilhar com outros como ele. Este vídeo não é sobre políticos que se fazem de todos agindo como candidatos a cargos políticos no momento da eleição, falando de si mesmos e demonstrando que são capazes de cumprimentar e falar com pessoas que não se importam com suas vidas antes da eleição, muito menos depois da eleição. Também não é um vídeo que trata de uma linguagem que promete pleno emprego, crescimento econômico, aumento do poder de compra, revalorização do trabalho, importância da educação, cultura e legalidade no âmbito da moral. Estrelando um ser que ao longo de sua carreira profissional e por suas ações, tem se mostrado como um ignorante cheio de preconceitos, e portanto, um incompetente que desfrutou de preferências à custa de desprezar a moralidade coletiva, através do engano e da transgressão das regras que regem aquela comunidade e da qual ele continua tentando viver com privilégios através de uma história inventada onde os bandidos são aqueles que descobrem suas mentiras idílicas de um mundo melhor que só ele conhece e que só ele é capaz de fazer. Não se trata de um vídeo que trata de um alto funcionário público gravado incógnito em um jantar com homens de negócios adjudicados pelo governo, e que no dia seguinte, quando sua voz aparece em uma gravação em todos os noticiários de todo o país, o senhor gravado e com sua mesma voz expõe que ele nunca disse que precisava de uma grande soma de milhões de dólares para ganhar as próximas eleições, que ele estava realmente se referindo e insinuando que os investimentos seriam tão seguros quanto apostar em um cavalo vencedor através de ofertas depositadas em envelopes selados, onde ao invés de colocar a quantia de capital para o trabalho ou serviço que eles queriam acessar, eles deveriam enviar um envelope selado com a quantia líquida a ser contribuída para a campanha. Também não é um vídeo gravado posteriormente no qual o homem nega o vídeo anterior, dizendo que o som foi editado, e embora haja outro vídeo ao vivo no qual o homem gravou durante o jantar pega algumas pastas cheias de cédulas, ele também o nega, argumentando que foi o pagamento de alguns queijos artesanais que ele estava vendendo legalmente para o consumo dos clientes de cassinos sem licença. Não é um vídeo que mostra um grupo de recém-formados em economia que investiram suas economias e as de suas famílias em imóveis e moedas criptográficas a conselho de seus professores universitários, e na esteira da bolha imobiliária, o declínio das moedas criptográficas, a inflação fugitiva e as taxas de juros sendo aumentadas pelos bancos centrais para tentar conter a situação. O que acabou piorando a situação, fez com que todas as suas propriedades valessem menos do que a dívida que adquiriram quando as compraram, com o resultado de que esses estudantes de economia agora se encontram totalmente recuperados e despejados, pois mesmo que vendam os bens que adquiriram e os de seus parentes que atuaram como fiadores, eles ainda devem dinheiro. Nem há um vídeo no qual um visionário lhe diz como sair da crise dos estudantes de economia por meio de fórmulas mágicas, porções e sortilégios que ele mesmo colocou à prova, consistindo em forjar documentos públicos e privados para sair de dívidas passando-os, uns aos amantes de sua esposa e outros aos maridos de seus amantes, enquanto envolve terceiros nesses esquemas, como cunhados, sogros e primos em segundo grau. Este não é um vídeo com a resposta de um visionário à afirmação acima, dizendo que ele trabalha menos que um espião surdo-mudo de uma perna, enquanto ele se financia com a pensão de aposentadoria de seus pais, dos quais ele rouba seus móveis e eletrodomésticos para vendê-los através de uma associação de crianças deficientes a quem alugam para pedir dinheiro e limpar parabrisas nos semáforos. Não é um vídeo que tenta convencer alguém de que é possível e mais importante ter um amigo em um partido político do que ter um emprego permanente, porque através do amigo do partido político você pode conseguir algo melhor do que um emprego, ou seja, riqueza, prosperidade, oportunidades e uma vida melhor ao longo de sua vida, embora com o risco de apostar tudo em uma só carta. Sem dizer no vídeo que a intenção é apostar nessa carta independentemente das consequências. Só para que você saiba, depois de assistir a este vídeo, uma prestigiosa universidade, que não quis dar seu nome devido ao embaraço de concordar em assistir a todo o vídeo para a pesquisa, relatou a admissão de emergência de toda a equipe de pesquisa em uma instituição psiquiátrica com sinais de depressão grave. Estudos em outra universidade por quatro estudantes expulsos porque, aos 50 anos de idade sem um diploma, não lhes foi permitido continuar a pesquisa às custas do erário público, assim como administrar a cantina, as finanças e o atual plano educacional. Eles mostraram que ver este vídeo melhora em 300% o resultado de um tratamento facial, devido às queixas de repugnância e repugnância causadas pelo tédio de ouvi-lo. Outro dia, sem ir mais longe, conheci um cara com um número infinito de espinhas e buracos no rosto, que parecia mais um calcário do que um rosto, e a quem todos chamavam de cicatriz. A cicatriz, sem uma palavra, acenou-me com um gesto claro de que eu deveria esperar o momento, ao qual ele se abaixou e, depois de um pequeno salto, rapidamente se reergueu, enquanto segurava uma série de papéis na mão, que ele colocou sobre minha mão, mas não antes, com alguma falta de jeito. Ele tropeçou numa tigela de ketchup de uma banca de cachorro quente onde eu estava me escondendo do mundo, sendo o resultado do escorregão que o cicatriz derramou o líquido vermelho sobre os papéis da minha mão. Este fato, por sua vez, fez com que ele imediatamente, como em uma ação reflexiva, os levasse ao peito de sua camisa para esfregar a luz com força, numa tentativa de limpá-los rapidamente, esticá-los e colocá-los na minha frente, acompanhado por um sorriso que tentou me dizer para não me preocupar que tudo estava bem, que não havia absolutamente nada com o que se preocupar, a não ser assinar aqueles papéis, tornando-me responsável por qualquer coisa que lhe pudesse acontecer por ouvir este vídeo em forma de audiolivro. Na minha ânsia de verificar se eu teria problemas com o Sr. Cicatriz, mostrei o vídeo a um amigo, e sem dizer uma palavra ele esmagou meu computador sobre minha cabeça, e aproveitando o fato de ter sido derrubado inconsciente pelo tremendo golpe, roubei todas as minhas economias, e ainda tive que pedir perdão a ele. Não satisfeito com a reação de meu amigo, decidi mostrar este vídeo para minha querida esposa, mas desta vez o fiz em uma grande TV que tive que comprar depois do desfalque de meu amigo. Como resultado de tal ação, minha esposa me denunciou diretamente às autoridades competentes na área familiar, onde acabei sendo culpado no julgamento contra mim quando ela mostrou este vídeo como prova, e em cuja sentença foi especificado que eu era obrigado a passar-lhe um salário mensal que eventualmente minha querida esposa usaria para jogar online e comprar um cachorro de 50 quilos, com a consequência final de que eu também tive que pagar pela manutenção do cão, devolver-lhe retroativamente as pensões pelo fato de ter compartilhado parte de sua vida comigo, cuidar de suas dívidas de cartão de crédito e as de seu novo amante, e também ter que pagar por suas merecidas férias de três meses por ano em um resort turístico mais exclusivo. Prefiro não dizer nada sobre a casa e as propriedades de minha família, pois elas manteve como compensação pelos danos psicológicos causados. A única coisa que falta agora é um anúncio para que você pare de assistir a este vídeo, um anúncio dizendo que o que eles anunciam é falso e reconhecendo que querem enganá-lo, porque o mais importante para essa empresa são eles mesmos e por causa disso, eles têm que fazer anúncios para tentar vender porque não perceberam que deixaram de lado o mais importante, ou seja, o cliente. Neste outro ponto, a única coisa que falta é a parte que conta como audiolivro foi feito com imagens que fingem ser engraçadas, mas não são e que são usadas apenas como preenchimento para manter o espectador na frente do vídeo por mais tempo, a fim de acumular horas de reprodução. Portanto, se lhe passou pela cabeça dar qualquer recompensa a este audiolivro, não o faça, pois nada é ensinado aqui, isto não é um tutorial de mecânica feito por um cabeleireiro. Não é um vídeo sobre como aprender a programar em 5 minutos a partir do zero e sem computador. Não é um vídeo que esfrega seu rosto em como comer de graça em um restaurante, ameaçando ser um influenciador capaz de propaganda negativa. Não é um vídeo que ensina como educar nos valores seus amigos que o ignoram porque as comunicações deles no celular são mais importantes do que sua própria presença, que eles desprezam ao ignorá-lo. Não é um vídeo de notícia falso lançado premeditadamente por trolls através de imagens acompanhadas de textos que tentam incutir em você uma ideia da realidade de acordo com os interesses de um grupo, para que você o compartilhe pensando que isso torna interessante diante de amigos virtuais que são incapazes de se comunicar com a atividade física, impossível de educar, com que e mínimo o encefalograma plano, que respondem com caras sorridentes, porque nem mesmo consideram que você vale. Apenas o esforço de lhe escrever com todas as cartas, não seja um idiota. Não é um vídeo de um idiota que é pago para ser um idiota, como a conversa idiota que ele tem com seus seguidores idiotas, demonstrando que quem segue um idiota também é um idiota, pelo mesmo motivo, que mais por mais é igual a mais. E para terminar este vídeo, não é o típico que lhe diz, se você gostou do vídeo, não se esqueça de assinar e tocar o sininho para receber informações do canal e, acima de tudo, compartilhar, Obrigado por sua atenção. Se você gostou da narração, visite meu canal onde você pode encontrar uma grande variedade de conteúdos e onde eu farei o upload de audiolivros mais curtos e bem-humorados. O fim. O fim. O fim. O fim. Obrigado.